Bom dia, gente! Tudo bem? Gente, olha, se eu fosse fazer um resumo desse começo de ano meu tenso, não posso contar detalhes porque não vai dar certo, mas olha, um furto, um boletim de ocorrência, duas audiências, tudo nesse começo de ano, mas as audiências não tem nada a ver com o furto, mas não foi fácil, não. Eu sou uma pessoa muito preocupada, muito tensa, não gosto de injustiça, e não foi fácil, esse começo de ano não foi fácil, mas a gente não pode parar de lutar pelo que é certo, pelo que é justo, e as tempestades vêm mesmo na vida da gente, graças a Deus, estamos sobrevivendo, mas vai ter novidade por aí, gente, me aguardem, a tampinha levantou, a tampinha acordou. Mas eu vou deixar um questionamento aqui, porque quando a gente passa por uma situação que a gente começa a perceber, ver por um ponto de vista que a gente nunca sentiu, gente, eu sei que vai ter gente que vai reclamar desse vídeo, mas eu vou falar assim mesmo, vocês já acham certo? A mãe, né, eu tive que participar de uma audiência porque meu ex entrou na justiça pra redução da pensão. Tá certo que os filhos que fazem 18 anos, ou antes, tem que trabalhar, tem que ajudar na casa, tem que ajudar a sustentar, sempre eu ensinei meus filhos a ter uma visão do que eles querem pro futuro, eu quero ensinar eles a ser dependentes, não viver na barra da saia da mãe o resto da vida. Só que tudo tem um tempo, cada filho tem um desenvolvimento diferente, às vezes uns começam a se sustentar e ser independente mais cedo do que outros. Não quer dizer que ele fez 18 anos e você vai botar pra correr, ai, eu não tenho mais responsabilidade porque você fez 18 anos. Eu tô falando de mim, tá? Jamais eu vou fazer isso com meus filhos, independente de pensão ou não, é os meus filhos e o que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. Agora, o pai achar que não tem obrigação mais porque o filho fez 18 anos, quer dizer que, então, fica pra mãe, a mãe que se vire, é muito injusto, né? Mas eu vou fazer a minha parte. Ele continua dando pensão porque o Miguel já fez 18 anos, mas tá estudando e não tá trabalhando porque o serviço que ele tava era temporário. E agora, com essa pandemia, dificultou mais ainda as coisas, mas eu sempre incentivo ele a estudar, descobrir o que ele quer fazer da vida. Todo mundo tem um talento pra alguma coisa. E eu incentivo meus filhos a trabalhar mesmo, a ter o dinheirinho deles, né? Mas, enfim, fica o questionamento aí. Meu Deus do céu, o pai acha que tem que pagar uma pensão só até o filho completar 18 anos. Depois não é da minha conta, mas se vire aí. É bem complicado, né? Não tem essa capacidade, não tem essa coragem de pensar dessa maneira. Mas fica um questionamento pros pais que faz isso, sabe? Se o filho continua morando com a mãe, o pai tem o direito de chegar, ó, filho, você tem que se virar, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa da tua vida. Agora, simplesmente deixar assim por conta da mãe e eu não tenho mais nada a ver com isso, se vira aí, o filho é teu, né? Ele não disse essas palavras, né? Na verdade, a gente nem conversa. Mas é isso que significa você, né? Mas eu fiquei muito indignada. Muito, 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 muito. Mas, enfim... Eu confio primeiramente na justiça divina e entreguei nas mãos de Deus. E acabou que deu certo, né? Por enquanto, tá? Ele tem que ajudar. Tirando isso, esse final de ano, esse começo de ano foi muito complicado. Muito difícil mesmo. Por isso que, às vezes, eu não quero falar bobagem, não quero me expor demais também, eu nem gravo. Mas, gente, tem hora que parece que de todos os lados que você olha, vem bomba na tua cabeça, vem coisas pra te atacar, pra fazer você perder a paz, perder a paz, perder... Bom, a gente só não pode perder a fé em Deus, perder a nossa essência, porque... Tudo tem um propósito, igual eu sempre falo, tudo tem um propósito. Por mais difícil que seja a luta... Às vezes, Deus, pra provar a essência da nossa fé, Ele permite tudo isso acontecer na vida da gente. Ai, mas agora eu consigo respirar. Foi tenso. Mas, graças a Deus, tá passando. E, se Deus quiser, tudo vai ficar melhor, se Deus quiser. Continuo trabalhando de Uber, né? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo da gente trocar de carro, pra facilitar mais o transporte das pessoas. Mas, eu tô gostando de trabalhar de Uber, a minha clientela ainda é pouca, vou mandar fazer uns adesivinhos pra me empregar, assim, no salão de cabeleireiro. É uma ideia minha, gente. Nos salão de cabeleireiro, nos lojas de cosméticos, armarinho, nos lugares que a mulherada mais frequenta, pra eu divulgar o meu trabalho, porque eu vou trabalhar particular, como Uber particular. Mas, é isso, gente. Continuar lutando, respirar fundo, e pensar que tudo Deus dá uma saída pra gente, uma solução, e continuar trabalhando. Continuar trabalhando e plantando coisas boas, porque a colheita chega, né? Gente, Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, tá? Força e fé. Deus abençoe vocês.